Fala galera, beleza? Salve salve a todos, ó, estamos aí no canal com uma novidade Vou fazer o unboxing aí do Redmi AirDot da Xiaomi, Xiaomi, como vocês preferirem aí, chamar, beleza? Vou fazer o unboxing aqui rapidinho dele, deixa eu abrir aqui, já tirei o lacre daqui pra não atrasar Ah é, e vou, também ó, ele tá sendo muito falsificado hoje em dia, tem muitas réplicas Vocês tem que reparar bem na tonalidade da caixa, aqui ó, vocês não conseguem reparar, mas tá vendo isso aqui? É em relevo, isso aqui é um relevo, então passando o dedo dá pra sentir Isso daqui normalmente tá o tamanho grande, pegando toda essa área, ele tem que ser menorzinho e com a cor mais forte Aqui atrás tem muita falsificação aqui, não tem essa parte, letras até aqui em cima Tem que ver, ó, que a qualidade tem que ser assim, ó, impressa O lacre também, percebe que o lacre é do tamanho mais ou menos de uma moeda? Então, tem que ser mais ou menos o falso, ele é menor Ele até na calunga você acha, aquele pequenininho, esse daqui já é mais difícil Pena, tamanho dele A caixa Aí agradecimento a Start Rio aí, ó Vou deixar aqui o Instagram na descrição Pô, ofereceu um preço bacana aqui pro canal Então, vão lá, fortalece lá Vê os preços, tem vários outros produtos além desse, mas se quiser vai lá Tem réplica, tem original Lá você não vai ser enrolado, igual muitas empresas aí que tão vendendo E não mostra que é o... que a réplica não fala, né Lá não, eles falam, ó, um preço pra réplica, um preço para a original Então, ó, aqui tá ele Ó lá Já percebe o emborrachado, quando segura aqui, ó Esse aqui é o emborrachado Vamos lá Parte traseira dele Aqui é por onde carrega a caixinha E aqui está ele, ó Ele tem tipo um imã, ó Ele volta pro lugar Tá aí ele Eles são muito pequenos, ó Ó É muito confortável de usar Aqui pra carregar tem que tirar Esse plástico Ah é, e muitas falsificações Tá vendo, o fone tá em pé Muitas falsificações Coloca isso aqui Deitado Em vez de ser assim, em pé Tirar do outro aqui, ó Tirando Outra coisa também que é Uma coisa crucial Tira a capinha dele E olha aqui, ó Deixa eu ver se vai focar Tá vendo Que tem as coisas escritas Então Aí Acho que Aí foi Tá focando a caixa lá atrás Olha lá Tem algumas coisas escritas Então, tem que ter Muitas falsificações Eles não se atentam a isso E não colocam Isso daí Mas com Lá na loja StartRio Você pode ter certeza Que não vai ter Problema algum Com falsificação Olha lá Coloca na caixa Lá, eles carregando Já estão carregando Eles duram Uma base aí De Três a quatro horas Usando E a caixa dele Dura aí É Ele carrega Mais quatro vezes O fone Então isso daí Vamos botar aí Quatro horas Daria dezesseis horas De uso Pro Pro fone Que Impossível Você Usar esse tempo todo Num dia Sem carregar E dá pra revezar Também Dá pra tipo Se quiser Tirei esse Ela tá lá carregando Vou ligar ele Ó Ah já tá ligado Já Deixa eu ver Pressionar Olha lá Desligou Vou tirar esse plástico Aqui também Que tá atrapalhando Ah é Os falsos também Tem muitos Que ele vem com a bolinha Aqui Que é a lâmpada Esse não tem Esse é liso É um material Muito bem feito Não tem Não tem A lâmpada Ele aparece Quando aperta Aqui Ó Ela apertou Agora apareceu Tá vendo Ele tá aí Tá ligado Ele Já pode Conectar No celular E utilizar Ele Ó Tá vendo Ele já Encaixa Perfeitamente O que vem mais Na caixa Ele não Vem O O cabo Ele só Vem com A borrachinha Extra Do fone Vamos ver Aqui O material Muito bem Feito Muito bem Feito A falsificação Você já vê Que não é Bem feito Isso Olha lá Acho que Também tem Os tamanhos Maiores E tem Menores Também Tá aí Aqui dentro Não vem O cabo De carregar Muitas falsificações Eles tentam ser Melhor que o original E colocam o cabo Claro Era bom que o original Viesse também Mas Como não vem Então Já dá pra ver Que Alta qualidade O Manual Aí que se abriu Se viu que na caixinha Veio o carregador Já sabe que não é O Original Era pra ser Mas Não é Então é isso galera Tá aí Ó Ele aí Tô usando A qualidade de som dele É muito boa Eu gosto muito Dos produtos aí Xiaomi Xiaomi Como preferirem Aí Eu tenho o relógio Também Tem aí O Mi Band 3 Bom pra caramba Aí Vê Vê O tempo Como é que tá Várias coisas aí Ele é Passos É Esse passo aqui Tá pouco Porque eu Acordei quase agora Então tô gravando Logo quando acordei Vê a frequência cardíaca Várias coisas Se quiser Eu não tenho um box Mas se quiser eu faço Só que já tem até o 4 Então Acho que não tem por que fazer Então Eu gosto muito do produto deles Essa Esse Unbox Tá sendo gravado Pelo Mi 9 Também Da mesma empresa É um dos tops aí Dela Essa é a imagem dele Gravando em 1080p Ainda tem 4K Mas eu não vou colocar Aqui Demora muito pra editar Pra upar o vídeo Também Então 1080p 60fps Tá ótimo Então é isso aí Galera Tá aí o fone Quem quiser Tá aí na descrição Deixa eu ver Essa aqui Tá Tá enchendo o saco Quem quiser aí Vai tá na descrição Instagram Vai lá StartRio Dá uma moral pra eles Vocês deram uma moral pra mim Quem sabe lá vocês Ajudando bastante a loja A loja manda aí Mais produtos pra gente Ou até Consiga a réplica Pra Botar um do lado do outro Que seria Show de bola Pra um conteúdo aí Ser mais em Ser mais aí Interativo né Porque aqui Eu só tô falando Mas colocando um do lado do outro Ia Ia dar pra tirar uma Uma conclusão melhor Então é isso galera Espero que tenham gostado aí O canal tem gameplay de jogos É tudo na tecnologia O canal tá bom Então se inscreva aí Pra muitos mais conteúdos E fui E aí E aí E aí E aí E aí